E a novela continua, viu? A Santa Casa de Bilac está há dois meses com as portas fechadas e os moradores, claro, estão insatisfeitos. Está todo mundo na espera da reabertura do único hospital da cidade. Há dois meses de portas fechadas, o Hospital de Bilac continua sendo motivo de insatisfação e preocupação para os moradores. Dona Neuza já precisou de atendimento para o filho de 13 anos de idade que cortou o pé e teve que se deslocar até Birigui, com ambulância disponibilizada pelo prefeito. Tenho medo mesmo, porque você não sabe o horário que vai se machucar, ainda de dia tem o centro de saúde que eles ficam com a ambulância lá e à noite. Às vezes se machuca, a ambulância está levando uma pessoa para lá e você fica onde? Está complicada essa situação, não sei como nós vamos continuar desse jeito. Cléria também reclama da situação. A farmacêutica conta que está cansada de ouvir a promessa de reabertura do hospital, que até agora não foi cumprida. Isso prejudica muito, está prejudicando muito a cidade, não só nós, bilaquenses, mas como os municípios vizinhos. Porque querendo ou não, nosso hospital era uma referência na cidade e hoje ele está fechado. A crise na saúde de Bilac começou dia 30 de janeiro, após os trabalhadores do hospital da cidade entrarem em greve por conta de atrasos nos pagamentos de salários. O Ministério Público do município recomendou no dia 17 de fevereiro que as prefeituras das cidades de Bilac, Gabriel Monteiro, Piacatu e Santópolis do Aguapeí, que recebem atendimento no local, tomassem providências imediatas para que os atendimentos de urgência e emergência sejam mantidos. Já que a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que administra a Santa Casa, suspendeu todas as atividades no hospital. O prazo dado pelo MP foi prorrogado por diversas vezes. O último deles venceu no dia 3 de abril. A AHBB aceitou o acordo proposto pelas prefeituras que apresentaram repasse de 160 mil reais, 58 mil de Bilac, 32 mil de Piacatu, 30 mil de Gabriel Monteiro, 8 mil de Santópolis do Aguapeí e mais 32 mil referentes ao SUS. Segundo informações da Prefeitura de Bilac, a previsão de reabertura da unidade no dia 3 de abril deve ser cumprida. Hoje, uma reunião entre a administração municipal e a associação que administra o hospital deverá definir a parte documental para tornar a ação concreta. Enquanto isso, a população aguarda com ansiedade. Acho que não é uma coisa complicada. Está faltando um pouco de boa vontade de quem tem autoridade para fazer o que precisa ser feito. É isso que está faltando em Bilac. Reunião rolando, como a Viviane Santos falou, mas essa reunião ainda não terminou, ou seja, não tem ainda uma conclusão sobre esse caso.